Bem, se você clicou nesse vídeo porque você quer ouvir poucas e boas, isso mesmo pai, pare de desculpa e mude. Muitos pais têm mil e uma desculpas para não cuidar dos seus próprios filhos. Uma das grandes desculpas dos pais é eu não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, sou muito atarefado. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero a fim de nos falar, mas quero ouvir o meu cu. Claro, nós não desconsideramos que quando é criança você tem mais tempo com o seu filho e quando vai crescendo os horários não batem muito com o outro e a dinâmica de vida são bem diferentes. Mas isso não significa que não existe tempo e que você não possa gastar tempo com o seu filho. Claro, uma dica para você, querido pai, para diminuir essa sua grande desculpa de que não tem tempo com o seu filho é procurar fazer tempos de qualidade. Ou seja, o pouco tempo que vocês têm, usar o tempo para ter com qualidade. Por exemplo, você acha que se você senta com o seu filho para assistir televisão duas horas, você considera que isso é tempo de qualidade? Bem, dizer que não é tempo de qualidade também é outro extremo, mas dizer que isso é um bom tempo de qualidade quando você poderia estar fazendo outras coisas mais interessantes. Eu lembro de um jovem, hoje jovem, que falou comigo que o tempo que ele tinha de qualidade com o seu filho na adolescência era sentar com o pai para assistir jogo. Não sou nada contra jogo, tá? Mas era o único momento que ele tinha de aproximação com o seu pai, quando o pai poderia usar esse tempo para fazer outras coisas interessantes. Olhar no olho do seu filho e ter conversas significativas, procurar fazer atividades. Conversas bem significativas com o teu filho. Portanto, procura, se vira querido pai e acha tempo para ter com o teu filho. Entra na dinâmica dele. E na adolescência não é fácil, o filho nem sempre quer ouvir historinhas, mas quando eu ouvia quando eu era pequeno. Mas há momentos que o pai e a mãe podem procurar para conversar com o seu filho, fazer valer apenas os poucos momentos que vocês têm e dar qualidade a esses momentos. Evita dar muito sermão quando você está junto com o seu filho. Se não, a única referência que ele vai ter é meu pai e minha mãe, são pais que dão sermões a todos os tempos. Todo momento que eu tenho perto deles é sermão e eles vão querer evitar a aproximação com vocês. Portanto, querido pai, procura tempo e faz esse tempo valer a pena com o teu filho. A outra dica que eu quero falar para você, pai e mãe de adolescente, é que você às vezes fala assim, Ah, mas eu não tive curso, eu não aprendi, não existe curso para pai de adolescente, mãe de adolescente. Sei não, mas tem muitos cursos surgindo aí, muitos livros, muitos canais, inclusive esse canal aqui, ele serve de apoio para você, pai, desenvolver suas habilidades, desenvolver seu conhecimento na sua relação com o seu filho, financiá-lo positivamente. Portanto, é hora de parar um pouco, assistir os vídeos, ver, ler livros sobre seu filho. Afinal, tenha em mente que esse período da adolescência vai passar muito rápido. Tem até um outro vídeo aqui nesse canal que fala assim, sobre quanto vale um adolescente. Para você, pai, quanto vale o seu filho? Quanto vale esse período da adolescência? Portanto, mesmo que você não fez formação, não existe a universidade sobre adolescente, mas o filho é teu, a responsabilidade é tua, é isso mesmo. É importante, é necessário, o teu filho, ele precisa de você. Você que é líder também de adolescente, não faz isso apenas por fazer, mas tem cuidado dele, procura entender as necessidades dele, as carências dele, tem amor por ele. Você vai fazer grande diferença na vida do teu adolescente. Eu tenho particularmente muito interesse de conversar com pais, conversar com líderes, afim de incentivá-los, porque eu acredito que esse período, essa fase da vida humana que é a adolescência, para alguns casos é muito perturbado em nós adultos, líderes, pais, temos um grande potencial de influenciar positivamente o nosso filho. Então, ao invés de ficar dando desculpas para si mesmo, considera a tua responsabilidade, considera o teu papel, qual a importância grande na vida do teu filho. Ele tem uma carência muito grande do apoio do pai, do apoio da mãe. Identifica isso e investe, investe tempo, investe curso, investe aprendizagem, faz diferença no teu filho. Se comunica com ele, fala de maneira que você possa inspirar o teu filho, fala de maneira que você possa influenciá-lo positivamente. O pai sim faz. Eu sei que muitas vezes, muita gente fala assim, que santo de casa não faz milagre, mas isso não é uma verdade absoluta. Santo de casa faz sim milagre, pai e mãe faz sim influência, faz sim diferença no filho. Pai e mãe pode sim influenciar seu filho. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre isso, sobre a questão do pai e mãe, a influência que você tem, o papel. Tem gente, atenção, tem gente influenciando o teu adolescente. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre isso, desperta a importância que os pais têm. Você pai e você mãe tem uma importância muito grande no teu filho. E é isso o meu apelo que faço para você. Reconhece essa importância, investe no teu filho. Investe na maneira de você falar, na maneira de você se comunicar. E comunica para inspirar o teu filho e comunica para influenciá-lo positivamente. Um grande abraço a todos vocês. Você tem o meu apoio nesse canal para fazer diferença no teu filho. Um grande abraço. Espero agora que você curta e você também curta esse canal, compartilhe os vídeos, mande esses vídeos para outras pessoas. Eu preciso muito da tua ajuda. Um grande abraço. Até mais.